Relaciono com a declaração do Chefe-Governo de Tauru Matanruac e a Loro Antolo Fulane, quando a Bacampo Trabalho, Rio Nenulo Basovencira, Reladeit e a Meri, Sociedade Civil considera governos a exemplo de que o povo e a nossa nação racista não considera o 8º governo a sério, não a sua capacidade de realizar a nossa promessa. Diretura Executiva do Fórum Organização Não-Governamental Cafontil, Daniel Santos do Carmo Batziemen, e ainda edifici o Caicoli quinta semana. a nossa promessa de convencer a nossa literatura. E agora, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer a campanha literária, tanto quanto como 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 trad Sodria. attachede a organização, a gente que tem укas�을 por aqui, a gente que tem alguma forma de obte čud engagement, eles que tem que fazer isso, a gente que tem alguma forma em falar世, ou a gente que tem território do exército, Quando o governo, o partido faz a campanha, o desafio é que ela analisa o recurso, o limitação do Timor-Leste e ela tem esse aspecto certo para o nosso campo de trabalho reunido por ano. Então, nós temos que fazer a campanha para abrir o voto, mas respeito para o compromisso para os militantes e os simpatizantes do processo de trabalho reunido. Quando declara reunido, nós temos que fazer a guberna e a estratégia, nós temos que desemprego. Daniel Santos Hactuir, a declaração de reduzir o número de desemprego no Timor-Leste, mas o governo Rássica-Hassai declara a certeza da nossa povo. A declaração do governo, a sociedade civil, considera que o governo tem a capacidade de desenvolver um programa criativo para o campo de trabalho reunido no desenvolvimento do Programa Herak-Nebe-Sira Promete-Ona. Gasparina de Souza, Dilma Suzete, ZMN.